E o mais legal é que eu estou com a internet, só que né? O que acontece? A vontade continua lá em cima, lá em cima das chamas do inferno Tá que pariu... Oh, não, você não! Você será morto, sim É porque não é a primeira vez que caiu, né? Nem oscilou. Logo quando eu comecei a live já aconteceu isso. É que não tinha ninguém. Aí de novo. Acho que é a terceira ou quarta vez já que dá essa oscilada. Só que assim, eu estou com a internet. Todas as vezes que aconteceu isso, eu estava com a internet. Não foi desconectar porque caiu a internet nem nada. E aí? 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 Ah, não tem como não. E aí? Ok, ok Vamos, ok Vamos, rei Ok Buzz off Buzz off Não é aqui? Ah, tem que subir Ah, tá Ah 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 Bix! Você conseguiu. Não, eu não posso. Ei, é uma pedra? Não se preocupe, ele vai voltar. Isso é bom ouvir. Eu poderia ter usado um pouco de padrão para mim mesmo. Não se preocupe. É uma pedra que eu comprei um negócio que falaram que não me entregaram aqui porque não tinha ninguém e tal. Chegou ontem. Tive que abrir uma reclamação junto aos Correios. Eu prometo, cara. O que é com nós? É com nós, rapaz. É com nós, rapaz. Você é um bom homem. Dando-me aquele... Um amigo. Uma coisa mais. A casa de lixo. É uma orfanato. É uma orfanato. No... O site tem 5 salários. Os crianças. Eles são grandes. Eu costumava visitar... Isso você tem que fazer de si mesmo. Deixe-me pensar. Se eu tenho crianças... Não. É... 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 Exatamente, Cerebral. Se tem portaria. Não. Aqui a portaria é 24 horas, cara. O quarteiro pode vir meia-noite aí que vai ser atendido. O nosso futuro... Está em suas mãos. Claro, o correio aqui só entrega até as 6 da tarde, 7 horas da noite. Não. E ainda... A segunda vez teve a moral de falar que empresa sem expediente. Falando que aqui... Se tratando aqui de como se fosse uma empresa. Mano. Ridículo, cara. Ridículo. Ele saiu para entrega, aí ele não entregou porque falou que a empresa estava sem expediente. Porra, eu moro num... Condomínio... Empresarial e eu não sabia. Vai lá pro C, viu. É uma palhaçada atrás da outra. Isso aqui tinha que privatizar logo, velho. É uma vergonha, cara. Essa empresa de correio do Brasil. Posso matar o vagabundo? Ah, só pode, Romulino? Não, eu acho que é medo de pegar a corona, eu acho. Deve ser. Ai, eu não vou tocar interfone. Vou pegar a corona. Ah, vai se foder. Então, pede pra sair. E aí, janelas, beleza? Bem-vindo à live. Ih, rapaz. Pura aí, Claudio. Morreu. Bom dia. Claudinho morreu. O Claudinho morreu. Aê, caralho. Mais um. Mais um gig aceito. Aê. Adoro! Deixa eu fugir Vou morrer, velho? De novo, mano? Como assim, mano? Vamos lá, a última linha! Segunda linha! O bicho é difícil, mano! Fogo contra fogo? Eu vou morrer de novo. Gostoso, hein? O problema é esse, não dá pra usar ataque potente. Os caras voam, né? Então é difícil. Vamos acabar com isso. Não parece bem. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso. Não, nunca foi perfeito, mas assim, pelo menos funcionava um pouco, né? Não, nunca foi perfeito. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso. Não, nunca foi perfeito. Só que assim, é aquilo, né? Os caras não entendem que se eles forem privatizados eles podem sair daqui, não dá pra usar. Podem perder o emprego, né? Porque aí quem comprar pode trazer gente de fora, né? Fora, assim, do grupo que está contratado, que eu quero dizer. Nossa, isso aqui vai ser chato, hein? Não se mantém. Pô, para de fugir, velho. Lute decentemente. Fica com o pirocóptero aí. Tem ele no clássico, só que ele é mais... É menos chato, no clássico. Nesse mesmo ponto, inclusive, na pera do clássico. Sim, sim, é. É isso mesmo. E outra, aqui se subir com a tifa, né? No clássico aqui, você está só com o Cloud. E aí é isso mesmo. Teste... Atenção, avalanche! Nós sabemos tudo sobre os seus planos que destruímos o Pilar. Mas os turcos... Mas Shinra... Isso é nós. Não vou deixar você sair daqui. Então, vá voltar para qualquer lugar que você saiu. Ou algo... Isso deveria fazer, certo? Ah... Você tem o suficiente. Espera... Eu sei que... Sr. First Class... Sr. First Class... Tenho você agora! Você não tem o suficiente para ganhar? Não vai ter um banquinho da praça para nós aí, não? Não vai dar! Vocês vão perder! Pro Palmeira! Ah... São os pés de rato! Faltou o meme do Neto aí nessa parte. Coloque sua arma e surre. Shinra não negocia com os terroristas. Mano, escrava essa brincadeira. E aí, Claudinha? Corre, rapaz! Corre! 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 Isso que é mulher, rapaz! Isso que é mulher, rapaz! Obrigada! Essa foi uma próxima! Como é isso? Acabou a rádio da Bingx. Muito melhor, obrigado! Obrigada! Desculpa! Eu não posso ficar aqui. Eu tenho que ajudá-los! Vai! Marlene! Boa! Mexendo no celular, tomando café na varanda... Bela rádio! Boa live! Boa live! Eu preciso que você... Marlene para a segurança, certo? Tudo bem. Eu vou encontrar ela. Huh? Eu sou um herói! Eu sou um herói! Ah, opa! Deu uma leve ecoada aí. Simmax, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo ao canal. Bom dia! Eu vou entrar lá e derrubar o aço do Shinra! Vamos lá! O 7ºC está aqui. Wedge! Espere! Vocês não podem ficar aqui! Essa parte no Clássico não existe, né? Double Edge, é. Se um, já culpa quase a tela inteira. Dois, então? Vamos! Não temos tempo para esperar! Essa parte no Clássico é diferente, né? No Clássico, o Edge já morre lá embaixo. Você tem que abrir a porta! Se você procurar essas pessoas, não vai acontecer! Não vai acontecer! Wedge! Oh, Romuline, desculpa! Você não jogou o Clássico ainda, né? Mas morre! Naquela queda, ele não usa o... O gancho do Batman, ele cai direto, entendeu? Isso não é verdade, Wedge! Não deixe a esperança ainda. Nós ainda podemos salvar muitas vidas. Mas... Você não acha que nós vamos evitar eles de derrubar a porta, né? Eu quero acreditar que... Eu esqueci que o Romuline não jogou o Clássico, é verdade! Desculpa, Romuline! Ah, agora uma coisa fez sentido? Ah, então tá bom! Essa... A sensação. Sabe o que eu quero dizer? Sim... Eu quero. Mas... Não é uma razão de desistir. Eu não quero voltar, Windy. Talvez eu tenha feito uma coisa diferente. Eu não consigo, agora. Eu preciso saber que eu fiz tudo que eu pudesse. Você ainda não está jogando o Clássico, Romuline? Nem offline? Nossa, que medo. É verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso que o Aleph falou, é verdade. Os avalanches no Clássico são bem... Bem... Segundo plano, assim, sabe? Não, senhor. Eu não vou obter essa ordem. Ih, rapaz. Não, senhor. Aqui, todos. Rapidamente, rapidamente. Você não pode apenas... Espera. Wedge. A 7ª Heaven está abaixo dessa rua, não é? Olhe direto e olhe certo. Você não pode perder. Não se preocupe sobre mim. Tudo bem. Eu vou dar essas pessoas a segurança. O problema é se tiver luta, né? Com a arte vai ser a benção. Por favor, por favor. Você precisa chegar tão longe do Sector 7 como possível. Agora. Vá para o Sector 5 ou 6. Qualquer lugar, mas aqui. Vocês precisam sair do Sector 7. Agora, por favor. Calma. Você sabe o que está acontecendo? O que eles querem com o Pilar? Bem, ainda há tempo. Mas... Eles vão derrubar a peça em nós? Sim. Esses filhos de malhares! O que bom eles acham que isso vai fazer? Seja livre para chorar mais tarde. Agora, precisamos chegar a todos para a segurança. Espera. A guarda deve acelerar as ruas primeiro. Ah, bom pensar. Até lá. Sim. Avalanche, eu ouvi? É só um amigo. Conte o Tifa que se sinta a mesma hora. Nós nos faremos cuidar aqui. Eu tenho que chegar a 7h30 Isso é tudo! Oh, Deus! Olha lá! Oh, não! Olha lá! Vamos lá! Agora as peças se encaixaram, Romulina? Que bom! Então não foi um spoiler tão ruim assim, né? A toa! E, rapaz? Nós precisamos de água! Certo! O fogo está expulsando! O que é que está acontecendo? Não, não! Oh, não! Precisamos encontrar outra maneira para chegar lá! Foda-se! Como eles acharam que nos escaparam? Tem uma maneira? Temos que chegar lá! Temos que encontrar uma maneira! Meu Deus! Meu Deus! Que será uma explosão! Finalmente! Tivemos! Vamos! 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 Passa! Está bom! Oh, você pôr coisa. Eu sei que deve ser burrido, mas você tem que ser brilhante agora, ok? Por aqui! Vamos! Eu vou te levar para nós. Pronto? Sim. Quase lá, ok? Ah, é pra lá? É. Você não pode andar um pouquinho mais rápido, não, Ayriss? Só de brinco, assim. Eu vou estar bem. Não se preocupe sobre mim. Vamos, nós temos que ir também. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, nós temos que trabalhar juntos! Vamos a trabalhar com a Waldo Market agora! Estamos quase lá, ok? Just wait. Quickly, agora. Keep moving. Can't you take care of her? Of course. Betty! I've been looking everywhere for you. Daddy! Daddy! You'll be fine. O que é que está acontecendo? Provavelmente para o melhor. After all... O sangue! Change of plans. You can take it from here. Someone's been a little too adventurous. Vamos lá? Opa! Please be okay. Hold on, Marlene. I'm coming for you. Opa! You're Marlene, right? Who... Who are you? I'm... A friend of Tifa's. Where is she? Right now... She's with Cloud and the others. Daddy too? You mean Barrett? Yep, he's there too. Wait... Daddy's not coming home? Not yet. That's why I came to find you. Tifa asked me to. She said take care of Marlene. The thing is... This place isn't safe now. I'm gonna take you somewhere safer. Okay? Okay. They're gonna destroy the bar? They destroy your house? They destroy your house? They're gonna destroy your house? , you can build a new house together. Anywhere. I want to leave? You can build a new house together. Anywhere. Como assim? A Marlene tem os poderes do ele também? Como... como a sua flora! Flores do campo! É fofo! Vamos lá! Dizem o que, nós vamos crescer muitas flores em sua nova casa. Você acha que eu também posso ajudar? Claro que você pode! Ei, deixa... Você nos levou em uma espécieira, Aerith. Tchau! 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 É o Dom, é, é o Dom. Qualzinho, velho. Aí, Dom, se tiver PGS, se você vier pro Brasil, aí, ó, seu cosplay tá pronto. Tá pronto.